com software livre desde 2007, no caso, ao mesmo tempo que nós trabalharemos sobre essas questões humanas relacionadas à comunidade do software livre, eu vou também compartilhar minha experiência pessoal, uma vez que eu recebi os discos do Ubuntu, daquele chip em casa, eu tive acesso a uma comunidade que me ajudou, que me acolheu naquela novidade que era para mim, um software livre, porque eu nunca tinha encontrado com uma rádio, eu nem sabia o que era direito, porque, afinal, a gente tem essa dificuldade de lidar com o novo, portanto, essa palestra tem como propósito debater estratégias de persuasão para agregar usuários em comunidade de software livre, uma vez que nós precisamos expandir o nosso nicho de usuários, mas eu não acho que é necessário tanto esforço, uma vez que, se a gente garantir que ele chegue às pessoas, a gente faz com que isso faça maravilha, isso acaba proporcionando novidades e mudanças muito importantes. Então, por que estratégia? Porque se trata de uma forma de lidar com isso, tá, gente? Eu gostaria de um painel, então, eu propus essa palestra porque eu achei que era importante trabalhar sobre essas questões humanas da comunidade de software livre, tá bom? Eu propus que as pessoas interessadas nesse debate tragam argumentos e estratégias para o convencimento de pessoas a preferirem devem, sistemas derivados de devem, assim como derivados também que utilizem a plataforma GNU mais Linux. É importante que nós possamos trocar a referência de alguma forma como levamos o software livre às pessoas, sabe? Pouco vezes é conhecido por ser gratuito, mas existem inúmeras situações em que os usuários, por exemplo, podemos perceber a sensação de liberdade ao utilizar sistemas em software livre. Falamos de gratuidade, mas não falamos sobre a liberdade de instalar quantos programas você quiser sem limitações. A sensação de liberdade é uma coisa importante para aquele usuário iniciado, porque ele tem que sentir a liberdade. Quando ele sente a liberdade, ele sente um entusiasmo de continuar tentando usar aquela novidade, né, gente? Então, a não preocupação se consegue o programa, acho que é uma grande besteira, porque afinal, a gente sabe muito bem que o software livre, ele garante a disponibilidade do software. As pessoas ficam perguntando para a gente que é nerd, que conhece o computador, mas será que você consegue aquele programa? Mas conseguir o programa não é o problema. Às vezes o método de obtê-lo pode envolver alguma dificuldade, quando você tem que compilar o programa, quando você tem que executá-lo, deixe a sua fonte, e não tem um repositório para instalar facilmente, né? Mas as pessoas não deveriam tão se preocupar se o programa está caro ou não. Ele tem que estar disponível. E se está disponível no repositório da distribuição utilizada, é o que vai determinar algum grau maior de facilidade ou não. Mesmo que se não tivesse com alguma mobilidade, as pessoas conseguem as fontes, os fontes e instalar parte das fontes. O aspecto de sentir a liberdade, então, é fundamental para os usuários não nos sintam se confortáveis em migrar e permanecer no gino mais Linux, tá bom, gente? Portanto, proponho um debate colaborativo sobre os pontos positivos e fortalezas do software livre que poderiam ser utilizados para convencer as pessoas a tentarem utilizar os sistemas gino-linux e continuarem. Não apenas ficar naquela coisa de alguns anos usando, eu tenho vários amigos que permaneceram usando alguns anos, mas quando eu saí de perto, perdeu o suporte de comunidade. Então, é importante que a gente perceba que o apoio de uma comunidade nos usuários é importantíssimo. como estratégia, como estratégia. Vamos ver aqui a palavra estratégia do grego antigo. Eu gosto muito de grego da gente, então, eu acho importante abordar de onde vem a palavra. O grego antigo estratégia, estratégia tendo como significado a arte de liderar uma tropa, comandar. Muito bem, liderar uma tropa ali, eu lembro muito, por exemplo, o Gnu, né, gente? O Gnu, ele tem muito de efeito manada, não uma manada burra, mas uma manada inteligente de pessoas que acabam seguindo um determinado padrão de comportamento e acabam compartilhando essa conduta de ajudar o próximo, de colaborar com a comunidade. Então, liderar uma tropa lembra muito sobre manada, mas não uma manada de um líder só, uma manada em que qualquer usuário é um potencial líder, né, é uma manada inteligente. designar, que designa o comandante militar, a época da democracia tenista. Ou, no caso, a estratégia é designar o comandante militar, mas hoje tem outro significado, né? O João grego apresenta diversas variações, como estratégicos, ou próprio do general-chefe, estratégema, ou estratagema, a rádio da guerra, estratiar, ou expedição militar, estrautema, ou exército e campanha, estratégia, ou tenda do general, entre outros. Bom, eu acho que é importante, então, nós observarmos algumas estratégias mais agressivas para não só convencer, mas também levar adiante o software livre. Na escola que eu trabalho, eu consigo manter os usuários usando o software livre, mas, desde que os últimos computadores chegaram no modal boot em Windows, eu tenho enfrentado certa dificuldade, claro, mas, ainda assim, em várias escolas, as pessoas mudam no boot a comparação para ligar direto no Windows, e nós não temos a presença de comunidade. Na maior parte das escolas, portanto, nós não temos terreno, porque, afinal, as pessoas vão estar lidando com o sistema operacional em que eles não conhecem, em que eles se sentem seguros, que eles não têm apoio de comunidade, que eles não têm alguém doutorando, porque, realmente, é difícil ser minoria, realmente, né? Então, quando a gente fala sobre estratégia, eu acho que é importante a gente enaltecer os nossos pontos fortes e levar adiante esses usuários das nossas fortalezas, porque é muito bom você não precisar de ficar procurando software na internet, é muito bom você ter o seu software diretamente ali no seu gerenciador de software, pelo menos, no caso, o NNC, eu estou falando aqui para a introdução de novos usuários, né? O gerenciador de aplicativos, quando eu era um militante mais fixo e, enfim, eu já fui aquele militante de instalar e de fazer esse serviço para outras pessoas e levar adiante essas técnicas, de levar adiante esses conhecimentos, mas hoje a gente é um pouco mais parado, porque a gente, com essa profissão de filosofia, eu tenho que me ocupar com o planejamento de aulas e isso acaba sendo muito elaborado, muito difícil, então, no software livre eu estive um pouco distante de algum tipo de liderança para promover o software livre, para escrever na comunidade, para tutorar usuários na comunidade e falaremos também sobre comunidade na internet, tá bom? Então, quando a gente fala sobre gerenciador de aplicativos, poder instalar software facilmente, sem nenhuma dificuldade, software que você pode confiar, não é software que vem com Baidu, não é software que vem com Spyware, não é software que você baixa em qualquer lugar na internet e você está lá instalando um monte de ransomware, de um monte de software maligno no seu computador, porque o usuário comum não sabe onde procurar software, vai lá, procura alguns sites aí de baixar software e vem com muita software porcaria, também que não faz nada e que só cala no computador ainda mais ele, porque já é e, portanto, eu considero que levar adiante essa ideia de como fortaleza o nosso gerenciador de aplicativos seria uma forma de persuasão, ou seja, de convencimento para conquistar os usuários a permanecer e levar adiante a ideia de que o software precisa ser livre para que uma questão de comodidade do usuário, com uma questão de, com uma questão de prática, com uma questão de usabilidade, com uma questão de disponibilidade, afinal, disponibilidade é uma das quatro pilares da segurança da informação. Então, quais são os quatro pilares, né? Disponibilidade é o primeiro, disponibilidade é o primeiro, o primeiro pilar da segurança da informação, portanto, a gente deve questionar aqueles softwares ou sistemas operacionais que não tem software embutido, que não tem software nativo, que não te proporciona a possibilidade de instalar software, porque os usuários comuns, eles acabam instalando software que eles conseguem na internet sem autenticidade, que não tem garantia de segurança da informação, que são softwares que são potencialmente nocivos aos usuários, ao computador dos usuários, e a liberdade de software como um todo, né? Então, persuasão é uma estratégia de comunicação que consiste em utilizar recursos emocionais ou simbólicos para induzir alguém a aceitar uma ideia, uma atitude ou realizar uma ação. É o emprego de argumentos, legítimos ou não, com o propósito de conseguir que outro indivíduo adote certa linha de conduta, teoria ou crença. Pois bem, eu estou propondo que o gerenciador de aplicativo seja o nosso carro-chefe para persuasão na conquista de novos usuários, porque os usuários não merecem ter que ficar procurando um programa duvidoso na internet. Isso é uma falta de respeito para o usuário. E nós conseguimos garantir que o usuário seja protegido, que ele consiga o software seguro, que ele consiga o software confiável e ainda mais, por cima, estável, né? No caso do Dever Stable. E, portanto, nós precisamos trabalhar com, na ideia de agregar, no caso de software livre, é sobre incluir e manter pessoas para fazer parte da comunidade. Uma comunidade, uma gestão de pessoas, ela envolve várias partes, né? Além de agregar, a gente tem que agregar mais fácil, na verdade, passa pelo aplicar. A pessoa pode conhecer, mas, se aplicada, no caso, não que nem aceitar software livre, a pessoa tem que querer software livre. Software livre é uma questão de liberdade, portanto, ela tem que querer instalar software livre, mas ela tem que saber instalar, saber que quer instalar software livre porque é vantajoso. A pessoa tem que querer se aplicar algo no Linux porque ela tem o direito de perceber o quão vantajoso isso pode ser para a vida dela. E, compensado de diversas formas, os usuários, eles acabam sendo compensados com muitos, dezenas, centenas, milhares de softwares que podem ser úteis para eles, que podem ser vantajoso para eles. Então, só por ter centenas de programas de qualidade disponíveis para eles instalarem, para os usuários que não os instalarem em gerenciador de aplicativos, gerenciador de software, gerenciador de software livre, no caso de instalador, instalador fácil de software livre, o gerenciador de aplicativos, ou nome que seja, central de programas. Acho que o usuário, quando ele vê que pode instalar quantos programas ele quiser, acho que ele sente uma sensação de recompensa, de gratificação, sabe? Gratidão, de poder instalar uma enorme gama de softwares que pode diversificar a vida dele com o computador em vez de ficar montando, vendo internet, porque já não tem software para instalar aqui. Então, nós precisamos de uma comunidade também que possa proteger o desenvolvimento, porque a gente precisa de software competitivo, para que a gente possa agregar, além de agregar, além de as pessoas se terem recompensadas em ter acesso a tanto software, as pessoas têm que, tem software de qualidade. Ter software de qualidade é muito difícil, onde está a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade. Nós precisamos de proteger a nossa comunidade para formar novos desenvolvedores. E se a gente, lá na fonte, faz com que o usuário não tenha acesso a software livre, se lá na fonte, na escola, eles negam os usuários, aos alunos, aos professores, acesso ao software livre, já é porta fechada. Então, a pessoa já lida com a porta fechada. Então, quando ela entra, ela tem que ter uma cadeira confortável, ela tem que ter um ar-condicionado, ela tem que ter um ambiente que ela se sinta confortável para que ela permaneça naquela sala. Isso é desenvolver software. Porque a pessoa que vai entrar com o Debian, ou Linux Mint, ou com Tu, ou qualquer distribuição de guia no Linux seja, ela vai ver aqueles programas que tem disponível para elas, e elas, se verem qualidade, não sentirão falta de Windows Jamais. Então, o desenvolvimento é algo muito importante, porque, por exemplo, nós temos um livre office excelente, hoje em dia que eu coloco interface gráfica padrão de Office 95. O Office 95, aquela interface bem simplona, eu coloco para todos os meus alunos. Por quê? Porque é mais fácil, é mais intuitivo. Isso é ser, digamos assim, uma forma de não ter o usuário. Porque o usuário vai ver aquele livre office todo complexo, e aí ele se sente assim, como é que eu uso isso aqui? Eu já tenho dificuldade com Office 2007, Office 2015, sei lá o quê, 2013, não sei os nomes, mas eu já tenho dificuldade com aquela aba toda diferente, se a pessoa estiver acostumada com aquelas abas complexas do Office 2007 para cá, poxa, que bom, você pode escolher a sua interface gráfica de preferência no livre office, mas, para mim, na minha experiência, de acordo com o que eu tenho no meu alunado, que é completamente novo, iniciado comigo em software livre, eles se sentem mais acomodados, eles se sentem mais confiantes em mexer com o livre office padrão Office 95, tá bom? Então, no caso, a interface gráfica é importante ser competitiva também, porque nós temos várias interfaces gráficas e, às vezes, é o que vai determinar se o usuário também vai querer ficar, porque se ele vê uma interface que buga bastante, que se trava para os padrões de hardware que ele lida, enfim, ou muito bonito, ou muito complexo, ou muito simples, ou muito rápido, até mesmo muito rápido, quando tem uns comandos de teclado que a pessoa se perde, tudo depende, né? No caso, o Sinamon e o KD Plasma são excelentes, mas eu prefiro o Match Desktop, o Match Desktop com alguns conceitos de simplicidade, eu acredito que ele consiga ser mais acomodar, né? Acomodar, no caso de acolhermos o usuário que nunca teve contato com algum software, algum sistema operacional e, hoje, provavelmente, nós temos muitos computadores obsoletos por aí que rodaria o Match Desktop muito bem, muito bem rodado, sem travar, o Match Desktop, para mim, eu acredito que seja o padrão do Linux Mint, no caso, quando eu instalo o Match Desktop, onde que eu me sinto mais confortável e eu aconselharia para os usuários iniciantes também, mas os outros também são igualmente ótimos. Então, nós temos aqui o suporte, né, gente? Toda uma camada, um ciclo de coisas que combinam no suporte, porque as pessoas sem suporte, elas, no caso, suporte presencial, principalmente, ela se sente muito insegura. Então, quando eu comecei no Ubuntu, eu encontrei o Ubuntu Fórum, no qual eu lá sou usuário desde 2007, tenho 17 anos de Guilherme Linux, e lá eu encontrei o meu suporte que precisava, porque eu não conhecia ninguém que usava Ubuntu. No Fórum do Ubuntu, assim como no Fórum do Debian, assim como no fórum do Linux Mint, assim como em todos os outros fóruns, eu sempre achei muito agradável não precisar de ficar criando um tópico novo para cada dúvida que eu tivesse. E aí, o usuário, ele acaba criando uma certa sensação de autonomia, porque às vezes as pessoas ficam sem graça de perguntar coisas, e quando elas ficam sem graça de perguntar coisas, aí isso acaba sendo um fator de dissuasão, acaba sendo o contrário, né, de persuasão, a gente precisa de persuadir as pessoas para usar software livre. E quando elas se sentem inseguras, de alguma forma ou de outra, isso acaba sendo um fator de dissuasão e o rumido no afastamento dos webs. Portanto, quando eu percebo hoje, o pessoal desenvolvendo conversa no Telegram, que eu acho que é ótimo, mas é muito difícil ficar procurando a dúvida anterior, uma demora, uma demora longa, assim, para achar algo que alguém mencionou sobre algo que você está querendo perguntar e isso acaba sendo desmotivador para manter o suporte. O suporte, claro que ele pode ter o Wiki, ele pode ter o próprio Telegram, ele pode ter o Wiki, pode ter muitas outras N plataformas, N elevado a 9 plataformas de suporte que nunca será demais, afinal, o nosso público, ele será sempre ou quase sempre isolado de qualquer outra pessoa que usa software livre, né. Então, as camadas de suporte, eu vou chamar de camadas de suporte, porque o núcleo, ele tem que ser duro. Então, se não houver uma sistematização desse suporte com o Wiki, que funcionou muito bem para isso, as ideias e o suporte e a ajuda mútua acabam sendo dispersadas naquela conversa, naqueles mensageiros instantâneos. Então, isso é o que eu vejo, tá bom, gente? Então, continuando aqui, queremos ver a humanidade de software livre crescendo. Para isso, é necessário haver uma estratégia, como eu venho dizendo para vocês, para garantir que o software livre chegue a quem deve chegar. Porque, como eu já falei também repetindo, o nosso maior problema é que as pessoas reencontram a porta fechada. essa é a nossa maior dificuldade. E negar as pessoas entrarem na sala é muito complicado. De uma vez entrando na sala, uma vez que entraram na sala, os usuários tendem a permanecer, porque se sentem confortáveis. precisamos estabelecer um vínculo voluntário, um vínculo voluntário consistente entre os usuários. Ou seja, ninguém é obrigado a prestar suporte, mas assim como é também cansativo de ficar dando o mesmo suporte toda hora e mensageiros instantâneo, acontece isso. Todo dia, toda semana, alguém perguntando a mesma coisa e acaba que o usuário não cria as condições necessárias de autonomia para pesquisar na internet. Uma resolução que já existe, eventualmente, é importante essa autodidata, claro, mas quando... Acho que os mensageiros instantâneos não ensinam o autodidatismo, eles acabam criando a dependência de ficar perguntando sempre a dúvida. É necessário haver empatia em relação às dificuldades dos iniciantes. É claro que tem que ter software para todo mundo, né, gente? Se você quer software difícil, se você quiser um guinolino extremamente difícil, é todo o seu direito. Afinal, é software freedom, liberdade de software. Mas se a pessoa quiser facilidade, também isso é direito dela e isso também inclui liberdade de software. Então, por isso que o suporte deve desenvolver uma sensação de comunidade e apoio mútuo. Apesar de, às vezes, ser cansativo responder as mesmas dúvidas toda vez no mensageiro, mas com o fórum e com o Wiki acabam criando o que eu chamo de núcleo duro de suporte, consistente, permanente, estável e garantido, né? Porque, pelo menos, aquele que sabe pesquisar não vai precisar ficar aguardando a pesquisa no Telegram. Para isso, eu já falei, né, que é bom que haja fóruns de usuários além dos mensageiros. Porque os mensageiros são de conversas instantâneas e não acrescendo o conteúdo a longo prazo. Porque as dúvidas se repetem e consegue-se entregar suporte sem precisar repetir orientação todas as vezes. Como assim que eu estou repetindo aqui a palestra várias vezes? Porque eu estou falando que eu escrevi. Porque o usuário aprende a se virar sozinho, ou seja, autodinatismo, quando sabe que sua dúvida pode ser respondida procurando em um fórum organizado. Mas, para isso, é importante que tenham usuários intermediários e avançados que possam responder aos tópicos criados pelos iniciantes, responder as dúvidas das pessoas pacientemente, mesmo que, inicialmente, não consigam expressar corretamente sua dúvida. Aqui está uma questão importante. Às vezes, as pessoas não conseguem expressar corretamente sua dúvida. Essa é a nossa principal dificuldade em prestar suporte. Porque a pessoa, às vezes, não sabe do que ela está falando. Isso acaba sendo um fator dificultador para que a gente ajude a pessoa e, no caso, a gente não conseguir dar o suporte adequado. Isso acaba sendo um fator de disfasão também. Então, ajudar voluntariamente a quem precisar e mostrar que não é tão difícil quanto poderia parecer antes de começarem. Seja agradável e paciente para as pessoas que demonstram maior dificuldade. Afinal, iniciante é iniciante. que não sabe com o que está lidando, às vezes, né? Como acabei de dizer. Seja agradável e paciente organizar eventos presenciais como este para que as pessoas possam se aumentar com outros conhecidos. Recompensar pessoas pelos feitos voluntários com reconhecimento e amizade. Comunicação livre e transparência. Alinhamento entre profissionais e cultura organizacional que transcende o mundo do trabalho. Isso é uma coisa que acontece somente no software livre. As empresas, normalmente, têm uma cultura de colaboração dentro delas, mas a cultura de colaboração e comunidade são os nossos que começamos. Isso foi desde a gestão e talvez até antes, com os nomes lá dos anos 60. A comunidade mesmo, aquilo como conscientemente, eu vejo com o projeto GNU. Então, eu acho que esse ecossistema de colaboração e de liberdade do software é muito importante. Eu acho que, se não houver esse ecossistema, nós não conseguimos. Não conseguiremos manter os usuários porque ele vai ter que se virar sozinho, né? Afinal, um a cada, sei lá quantas milhares de pessoas. Promover um sistema, um clima organizacional positivo. A gente não precisa de ser legal todo o tempo. Não é questão de ser legal, é uma questão de compromisso. Nós temos o compromisso de ajudar as pessoas assim como fomos ajudar. Eu fui ajudado, fui introduzido. Quando eu precisei, eu recebi ajuda. E eu retribuo ajuda para, digamos assim, equalizar o meu saldo de beneficiário. Eu sou muito beneficiado com o software livre. Eu sou muito feliz com o software livre. E eu acho que compartilhar essa felicidade com os outros, ajudando os iniciantes, é parte do nosso ecossistema. Autonomia e liberdade de ação para escolher distro, interface de usuário, navegador, mas sempre falar as verdades fundamentais sobre a liberdade do software, as diferenças entre as distros, os lados negativos do software livre e do software não livre e as razões, desculpa, os lados negativos do software não livre. Porque aqui eu entendo que o software livre não tem lados negativos, apenas pela questão, às vezes, da dificuldade, ou porque o software não está tão bem elaborado, ele ainda precisa de desenvolvimento. E as razões essenciais de estarmos usando softwares livres. Não adianta de nada as pessoas estarem manuseando o Gui no Linux, se continuarem usando o Google Chrome e se continuarem usando aquelas ferramentas do Google que são, não é questão nem de open source ou ofisóficas, é apenas uma questão de, às vezes, as pessoas não sabem do que estão usando. É importante que, por mais que elas prefiram o Google Chrome, a gente tem que falar para elas do lado negativo de usar software não livre e do Google Chrome em si próprio, de questões, às vezes, que são difíceis de dimensionar, segurança da informação. Eu não sou contra o FOS, o FLOS, eu não sou contra a utilização comercial do software, mas é importante que o usuário seja destruído nessas questões da liberdade. Se a gente quer que o usuário tenha liberdade com o seu computador, se a gente quer que o usuário seja um usuário livre, tenha uma usabilidade consciente do software livre, é importante que ele seja, não que introduzido, mas, assim, conscientizado sobre toda essa gama de coisas que eu estou falando aqui, não só da parte de desenvolvimento, porque desenvolvimento é muito importante, mas a gente não vai conseguir, às vezes, um outro padrão de desenvolvimento, de competição, de ser competitivo com o software proprietário, se a gente não conseguir continuar expandindo a comunidade, porque, pelo que eu já percebi, quando a gente expande a comunidade, a gente tem potenciais novos desenvolvedores e potenciais novos desenvolvedores. com a internet rápida acabam nos proporcionando cada vez mais software de qualidade. O caminho final, o nosso objetivo final, é o software de qualidade e software livre. Porque, se a gente continuar... A gente tem uma comunidade chuta, o nosso nicho de usuários é cada vez maior, isso é excelente, isso é ótimo. Quando eu comecei, era muito menos, provavelmente. Hoje, são muitos mais, e nós temos o limite educacional nas escolas, apesar de ter Google Chrome, apesar de que as pessoas na escola não são ambientadas e instruídas nas questões do software livre, como aqui eu disse no último parágrafo, que deveriam ser instruídas na questão do software livre em si próprio. Mas, porque, às vezes, se a gente não continuar expandindo a comunidade, é possível que a gente tenha uma qualidade de software estagnada, isso nos proporcionaria uma certa dificuldade, além de fazer os novos usuários permanecerem no software livre, assim como também de usar software com gosto, sabe? Software de qualidade é aquele... O software que vocês usam é com gosto, sabe? Você sabe que é bom, você confia nele, você pode fazer tudo nele, você tem um monte de ferramenta, mas a gente só vai ter isso, software de qualidade, se a gente tiver mais desenvolvedores, mas para a gente ter mais desenvolvedores, a gente precisa ter uma maior comunidade. E não é só a comunidade de desenvolvedores, mas também até a camada mais externa, a camada de suporte, a comunidade de suporte precisa ser grande também, além da comunidade de desenvolvedores. Então, o objetivo não é só introduzir novos usuários, mas sim também continuar o nosso caminho de fortalecer a nossa comunidade para que, tendo cada vez mais desenvolvedores, a gente possa ter software de qualidade competitivo e as pessoas queiram ficar em software livre porque é melhor, porque é mais seguro, porque é mais rápido, porque toda uma gama, uma enorme variabilidade de benefícios sociais, individuais, profissionais seriam disponibilizados para as pessoas. Então, o caminho aqui é justamente para que a gente possa ter uma usabilidade agradável no computador. Então, é isso. Essa seria a principal estratégia. Demonstrar que os usuários têm direito e podem acessar software de qualidade. Isso é o maior fator de persuasão. Ninguém disse que pense isso. Se a gente mostrar para as pessoas que a gente tem software de qualidade, eles não vão querer largar o nosso software livre. É isso. Obrigado. Uma dúvida? Não, tem uma questão, porque, assim, de ser professor, também sou professora. E eu acho que é muito difícil a gente conseguir convencer a administração, né? De criar, por exemplo, laboratórios de informática e instalar software livre. E aí eu fico pensando nisso. Além dessas estratégias que você acontou, você tem algumas estratégias que a gente consiga usar para, com a administração das escolas, das universidades, para que elas sejam convencidas a apontar o software livre dentro das instituições. Então, na instituição que eu trabalho mesmo, a gente tem lá quatro laboratórios de informática. E aí todos são Windows. Então, assim, é super complicado. A gente conseguiu... O que eu consegui convencer lá o pessoal é colocar o livre office nas máquinas. Mas, além de ter um padrão que dificulta do laboratório sempre, compartilhar com uma outra instituição, o pessoal, mesmo o pessoal da informática, é difícil a gente conseguir, por mais que eles mostram que estão convencidos, mas é difícil eles praticarem esse convencimento. Para instalar, pelo menos colocar um Google ali. E aí você teria alguma estratégia que a gente possa utilizar para essas pessoas que estão nesse lugar de tomada de decisão mesmo dentro das instituições? A administração é muito difícil porque eles são muito informados. Eles são muito informados. Aparece que o cérebro é uma esponja que ele vai endurecendo ao longo do tempo, ou vocês estão envelhecendo, fica uma pedra muito dura e nada entra e nem muda de forma. Mas, no caso dos alunos, eu demonstro a rapidez e a velocidade do software. Trocando áreas de trabalho com o control launch por lado, mostrando a velocidade, a rapidez, além do gerenciador de aplicativos que eu falei para vocês. Mas, no caso de administração, eu não consigo conhecer eles a rodar o sistema operacional. Mas os meus alunos, eles conseguem perceber que eles têm benefícios com o software livre e eles ainda têm realmente informação e direito deles a usar software livre. Então, pela mudança. O grande problema que eu vejo na administração, especialmente a pública, Eu falo pela culpa. Foi de feito falar isso, mas é corrupção. Basicamente isso, só porque ele não está do problema. Então, assim, só a propriedade... E eu passei por isso em mesas de negociação. Então, às vezes, é complicado, porque você tem um corpo, às vezes, que se interessa, um corpo que está aqui de manter aquilo, mas aí pode acontecer de tudo. Então, você pode ter, às vezes, no nosso caso, nem foi isso. Nosso caso foi que a secretária não quis dar apoio aos horários. Então, foi um negócio bem complicado, sabe? A gente tinha um projeto bem estruturado, um projeto elaborado. A gente trabalhava com uma lógica de forma remota. Então, qualquer computador que o professor sentasse na escola, ele conseguia alterar aquilo ali de forma correta. porque ele abria qualquer máquina e era um ambiente dele. Como se eu tivesse em sala de aula, a gente sabe que um grande problema é esse. Você começa a elaborar uma prova aqui, você tem pouco equipamento, você tem que ir pro lado. Então, e... Sabe, a gente tem um complicador, né? Infelizmente, é muito triste, assim, falar isso. Você, o Paraná, conheci ainda o Paraná, durante anos, era um interesse no software, e você muda de administração. Então, se você não tem uma administração alinhada a isso, sabe, com todas as vantagens que o software livre tem, a ausência de vírus, por exemplo, que é o inferno, a escola, sabe? Os ministros vão entrar em site, que vai baixar. Não tem como se bloquear isso. A prefeitura de Belo Horizonte, há um tempo atrás, ela sofreu um ataque massivo de ransomware. E a única secretaria que não parou nem um minuto foi essa repriminação. A saúde teve que desligar, desconectar o computador da rede para não propagar aquele livro. Então, assim, você pode falar todas as vantagens. Se não tiver uma vontade política, aquilo não vai ser implementado. Assim, é triste ter que falar isso, sabe? Mas não interessa a qualidade do seu trabalho. Então, assim, claro que você pode fazer, a gente costuma fazer, são formas de resistência, e tentar dar base para cima. Então, por exemplo, se uma escola consegue se organizar inteira, e falar assim, não, eu só quero usar isso. Você vai começar a ter algumas opiniões, algumas coisas, entendeu? Mas passa por uma sensibilização, é principalmente a gente. Passa por a administração ter interesse que não teve, porque a gente foi em legislação, né? Antes tinha uma legislação do governo federal que os sófres deveriam ser prioritariamente vivo. Os caras de nuvem a legislação. Aí eles vão colocando brestos do tipo, na ausência de um componente, fica liderado a propriedade. Eu estava assim, ah, mas o Word tem uma função que só tem o Word. Aí você justifica a aquisição do Microsoft Office com essa questão esquerda. A gente vê uma força muito grande, né? Dessas grandes empresas de tecnologia. Isso que você está falando é interessante, porque você colocou também que os alunos, porque a gente vê que os alunos se empolgam mesmo e querem sair da sala de usar o software livre. Mas quando eles chegam lá fora, é complicado, porque a força de persuasão do outro lado é muito forte. É muito forte. E aí ele vai para a sala de aula, quando ele forma, né? Meu caro, meus alunos são dos cursos de licenciatura. Aí eles vão para a sala de aula, a escola utiliza a Google, sala de aula. E aí ele fazer esse convencimento dentro da escola é muito complicado. E aí ele vai para a sala de aula. E aí ele vai para a sala de aula. Bom, mas enfim, então o grupo de imaginagem, sabe, entre esses que eu queria isso, me incomodou um pouquinho, que vocês estão falando de vantagens do software livre. Só que vai além disso. Ser livre, não ter o mestre, ter controle da sua própria vida, não é só vantagem, vai além disso. E falar então, vamos manter as pessoas que têm vantagens, vamos fazer um software que é melhor tecnicamente, porque você sempre tem o risco que, ao momento, a parte oponente do software primativo vai fazer a melhor, e que, então, se as pessoas não aprenderam a valorizar a liberdade, entender que isso deveria ser um direito fundamental, então, então, não vai tentar fazer compromisso e vão, então, perder essa liberdade. Enfim, para você falar isso, é que é importante ensinar as pessoas que elas merecem verdades fundamentais. Agora, não vai contar tudo o que você falou, eu concordo com essencialmente tudo, realmente tem que estar soltando para todo mundo, que seja bom tecnicamente e tal. Você gostou de Marx, então, uma atriz que é o desktop padrão, tem que estar para todo mundo, eu concordo com isso. Meu ponto é falar que é mais que vantagem, é realmente ensinar que isso é, de verdade, fundamental, então, inclusive, para poder cumprir, deveria se tornar uma coisa dessa, um papo, para que seja mais definitivo, que é convencer, que eu sei que isso vai aplicar agora aqui no DCC, é horrível, realmente. Hoje, tem papo até para os nossos e-mails, para o Google e tal, né? Eu sou uma pessoa de novo. Aqui eu organizo essa conferência, tem uma professora que está aqui, né? De 70. Está complicado, então, enfim, eu sou assim. A situação está difícil, eu concordo, né? Acho que para que seja realmente definitivo, o importante é, exatamente, ensinar as pessoas que elas merecem liberdade de direitos fundamentais como usuários e usuários de computadores. Obrigado pelas suas palavras. Justamente, os mais velhos, eles já estão calejados com outra coisa, né? Por isso que eu procurei dizer também, realmente, sobre os iniciários, os jovens. Nós não podemos permitir a porta aberta, o software para eles. Os jovens, aqui nós temos que iniciar. Os mais velhos, infelizmente, eles já estão tão acostumados com outra coisa que eles não conseguem aprender um pouco de novo alguma coisa. É, eles são vítimas, né? Também é uma coisa que tem que deixar claro. Especialmente, se fosse a palavra que suporta, aí percebemos a dizer que a pessoa, já que ela diz, está criticando quando estou usando o software computador. Não, são as vítimas do software computador. A gente está criticando quem dizê-lo, o software computador, assim. Enfim, realmente, são vítimas, como você fala dela, é uma intuição até a adição, né? Tipicamente, não estou no celular. Não sofro, estou mal e estou no celular. A maioria das pessoas, a gente tem celular desde criança. E tem muitos empregos onde não é mais uma opção, porque não tem celular, porque vocês estão na vítima, eles estão vendo. Então, é complicado, é mesmo. Não importa. Mas, enfim, a gente constrói. A gente tem mais que uma vantagem. Eu sei que fiz isso. Eu acho que ele está levando a palavra para ele, ou é? Então, voltando ali à questão da comunidade de sua ação, né? A gente tem... A gente falou de usuário, né? A gente pode ter dois tipos de usuário. Qual é o perigo? Usuário técnico e usuário final. Isso é certo, né? No tempo, eu aprendi a usar computador com Linux. Usu Linux desde sempre tanto como usuário final e profissionalmente. Sou desenvolvedor. E eu vejo alguns problemas aí. Por exemplo, hoje a gente tem bastante acesso à informação. E aí o usuário, ou seja lá se ele é usuário técnico, tá? Ele traz um problema que é trivial para a comunidade. Porque a gente denuncia ali que ele tem um gap. O que ele está fazendo, ele tem que executar. Ele tem um usuário final. O usuário final é um usuário técnico. Ele vai ligar e vai usar o sistema operacional para trabalhar. Certo? Como que a gente faz uma comunidade efetiva, né? Diante desse cenário aí? Sempre vi listas de discussão. Por exemplo, a minha esposa não vai entrar no forno. Ela quer abrir ali para usar o crito. Eu sou usuário final. Eu conheço algumas coisas de técnica. Já fiz técnico de informática. Mas eu não segui profissão. Não segui profissão na parte de tecnologia de informação. Graciosamente, alguma vez, algum dia, eu consigo. Mas, atualmente, eu não trabalho com informática. Tentei uma vez fazer empresa, mas eu era usuário final. Portanto, eu enfrentei dificuldades de usuário final. E eu não consegui levar adiante a minha ideia empreendedora. Porque eu tinha limitações de usuário final. Eu compreendi o que você disse, realmente. Mas, apesar de sermos usuários finais, às vezes, é importante que eles tenham orientado nesse sistema de apoio mútuo e consigam, de alguma forma, tutorar e ajudar outros para devolver, de alguma forma, recompensar ou retribuir a ajuda que receberam. Essa troca de ajuda, que eu acho que envolve muito na cultura do mútuo, né? Não pela distribuição mútuo, mas o mútuo significa isso. É quando a coletividade supera a individualidade. E quando o usuário final, mesmo em suas limitações, ele tenta empurragir a oportunidade. Ele quer ajudar ao próximo, mesmo que ele tenha consciência de suas limitações enquanto usuário. Usuários finais, eles podem, eu acredito que eles devam compreender também esse seu papel de forma da aula. O estigma, pessoal, tem relação aos usuários finais, por exemplo. É. A gente tem alguns problemas aí, como você falou nos grupos, né? Você pega um usuário técnico, o cara joga uma questão ali, você vê que ele tá, tem as escadas, ele tá pulando aqui. Ele tem que andar um passo aqui, aí você tem um usuário final também, que nem tem aplicação de ter uma resposta técnica. Ele precisa de realmente um suporte, entendeu? Porque no final, o cara vai ouvir você e me escuta, ah, isso aqui não funciona, ah, isso aqui é bugado. Ah, não consigo fazer isso, nem consigo fazer aquilo. Até mesmo com live office. Eu já tentei, já consegui, né? Mas não com muito tempo, porque depois começaram os problemas porque ele ficou no suporte. Antigamente, a gente tinha mais comunidade, eu falo isso, hoje em dia não tem ninguém. Então, não sei se é por conta disso, hoje a gente tem acesso à informação, e aí o cara vai lá e aí o pessoal bate em sigo. Antigamente, o DRC era bem mais tranquilo. Só para emendar um raciocínio, eu tenho que perceber que essas estratégias, a gente convencer as pessoas da software, eles têm mudado um pouco ao longo do tempo, né? Eu uso lá desde o início dos anos 2000. Aí, naquela época, a gente falava, ah, um argumento bom era, ah, não pega vírus, por exemplo, era uma coisa boa, se tem melhor. E aí, também, a gente teve um período longo aí que o pessoal achou o computador ruim, não tinha muita memória e tal, e o Linux funcionava melhor, né? Então, assim, eu já coloquei muita gente para o lado. Tinha um computador obsoleto, já rodava uma questão mais leve ali, uma distribuição mais leve. Então, mas aí, o que eu vejo? Experiência do lado de casa mesmo. Minha esposa tinha um computador velho lá, porque, para usar um chubuco da vida, né? E funcionava muito bem. E aí, chegou uma hora que o computador ficou muito obsoleto, ela procurou um computador novo, que veio com o Windows e tal. Ela não foi usando. Ela não quis voltar para o Linux, né? Ela foi usando, foi usando, sim. Mas, por exemplo, o Office, que é pato, né? Um bem gratuito do Office. Ela continuou usando o Live Office. Beleza. Então, assim, eu vejo que vai mudando um pouco o argumento, sabe? O que a gente tinha antes? Então, a gente tinha esse argumento da questão do vírus, essa questão de desempenho. Aí, hoje, você já tem os computadores melhores. Já não é o único problema para o usuário do Windows hoje, o computador do Windows hoje, porque ele vai conseguir rodar o Windows bem hoje no computador, que é sempre do contra aí hoje na praça. Então, eu acho que foi mudando um pouco isso. Eu também sou professor, porque eu uso muito, assim, eu uso. Aí, os alunos me vêm usando. É isso. Mas eu também já tinha que bater o pé no trabalho para usar. e, assim, eu sou da computação. E, de certa forma, eu estou numa bolha ali. E as pessoas aderem ao Linux mais facilmente que o usuário comum, né? Usual, assim, né? Então, assim, o aluno da computação, a gente faz questão que ele usa no Linux para ele aprender, usar um comando, acessar um servidor e tal. Então, assim, eu enfoco muito isso na minha área. Mas o argumento vale para massa, né? E aí, onde o trabalho mesmo, se o pessoal queria deixar de novo, era só o Windows, que é desenvolvimento, que só... Ah, não, você tem tudo aí no Windows também. Falaram, mas eu faço questão de usar aqui no Linux. Assim, eu meio que bati o pé com o pessoal da telha. E ainda mais que era instituição pública. Então, não tinha argumento só para você não colocar um foco, mas tem nenhum custo adicional. Eu não tenho argumento para, sabe, colocar um albuto. Então, já precisei usar isso onde eu trabalho. Mas, eu vejo assim, é o que eu estou falando. Tem dois tipos de usuário, né? Dentro do meu nicho ali, que é um embedo no trabalho, eu tenho esses argumentos, né? De ser um software que não tem nenhum custo a mais para a Linux. Não, então, minha velha. Porque tem um custo de esporte, né, das máquinas, para quem administra as máquinas. Sim. Pois é. Agora, lá vamos, na frente do outro lado. Isso, é livre de novo. Tem argumentos fortes. Especialmente nas universidades, nas escolas, que falam. É que a gente quer ensinar as pessoas. Você dá uma criança, as pessoas a ser conhecimento. Eu acho que você está fazendo isso. 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 que não tem no lindos nada realmente as pessoas não estavam sobra se você pegar os afinal final o cara nem está só o que mata o uso do bilhões hoje é o maldito microsoft office por isso que a microsoft não libera a versão dele para brasil de jeito nenhum ela sabe que no dia que ela fizer isso as pessoas para de usar o índice é simples assim e aí que o argumento da liberdade e aí na verdade a divisão que eu faço do usuário nem é essa final experiência o seguinte você sabe o que você está fazendo ou você não quer saber o que você está fazendo porque a minha esposa por exemplo sabe nada de preocupação ela até testa ela acha um saco mas ela usa o bilhões porque ela acredita que aquilo ali é uma outra lógica é a pegada à liberdade que é o argumento que a gente usa então você vai ver as pessoas que vão ali e ideologia e ideologia no sentido amplo da palavra agora você vai ter as pessoas que simplesmente vão procurar efeito é aquilo a um ouro de fase isso aqui isso aqui não passa a pessoa não quebra não porque uma das coisas que eu acho mais ridículas é o seguinte as pessoas não que o microsoft os aí começa a usar o google space e ninguém reclama e ele é igual o livre office a interface do google top é praticamente igual do livre office e ninguém reclama de usar aquele mas você põe um livre office e usar pô mas tudo diferente aqui os negócios do brilhado então assim existe aquela coisa que simplesmente ele não quer fazer isso faz um teste não fala que tem ignorância na marca não só coloque para usar você vai ter que usar o livre office na desculpa e tal sobre o cara não vai perceber o que ele está usando aquela uma dessas empresas de comunicação fez um teste disso alguns anos atrás quando a comunidade cadeia lançou plasma é a primeira versão do plasma eles chegaram na austrália mostrando assim olha aqui gente vocês acham essa versão nova domingo nossa que legal que bonito aí quando falou que é isso pois é eu achei um negócio meio esquisito a ingratidão da coisa é essa vai ter gente que simplesmente não vai querer usar aqui e aí você disse um ponto importante as pessoas realmente é não sabem o que é isso me fez perceber as pessoas não sabem o que é instalar software as pessoas não tem esse gostinho de ficar testando dezenas de softwares e se fossem de qualidade é acho que é um ponto fundamental a gente por exemplo explorar porque as pessoas ainda não sabe onde ficar testando o software bom é que é muito mais fácil eles só acessam a internet acessam o office mas não tem as pessoas ficam direcionadas né a internet e o office as pessoas tem que poderiam aprender o que é testar software diferente eu acho que isso é uma coisa muito difícil mas tem né eu acho que na cabeça que é difícil eu tive esse problema com a impressão de serviços bom e a gente foi estruturar a área de técnica primeiro mês também mas descobriu que era meio de live office até os técnicos de quinta esses pessoas tinham que operar o computador começaram a chamar de problema que a gente como usuário não acha mas tem um ponto a mais que eu acho que o fogo está muito em desktop só que a maioria das pessoas hoje usam um celular qual que é o dispositivo, qual que é o software que está aqui se for o android é baseado em linux se for o ios é proprietário que é o FreeBSD é, mas o meu ponto é existe alguma distribuição eu sei que existe pelo menos quatro que você pode instalar aqui tirar o seu android e colocar um linux um novo aqui, open source e isso o Garfin OS, o Lidl Edge e tudo mais mas mesmo se você instale isso aqui todos os seus aplicativos, ninguém paga o aplicativo então o conceito de software livre pô, free, não livre, mas gratuito já existe aqui no celular só que o ponto, ele é de graça mas é aquela que fala outra frase se você não paga pelo produto, você é o produto porque você está vendendo seus dados aqui para grandes corporações que ninguém nem sabe e aí a gente vive numa bolha que eu imagino, a gente aqui nessa sala aqui era uma bolha de tecnologia a gente é formado sobre obra mas ainda é notório que é muito entusiasta entusiasta pelo menos a grande maioria da população não tem nem ideia que você está vendendo seus dados para a boneca eu acho que assim um ponto que tem que focar para ajudar a convencer é focar talvez na ideologia que você falou mais cedo cara, você só ter open source livre você não vem seus dados você não está sob o controle de nenhuma grande corporação é, aí entrando que esse é um desafio importante como fazer eu sentir a sensação de liberdade nós sabemos qual é a sensação de liberdade mas como fazer com que essa sensação de liberdade seja sentida por outros que não sabem você não escutar coisa do tipo assim a Google já sabe tudo de é é, sim eu não tenho nada a responder quando eu não tenho nada a responder eu adoro para assim eu não sei é, é fala com a atenção deixa eu deixar o general deixa eu ver o seu e-mail com a porta aberta não, deixa eu entrar no seu e-mail e ler todas as suas mensagens deixa eu ver o seu whatsapp 10 minutos 10 minutos do celular se bloquear isso, isso mas eu acho que é um argumento eu acho que o bom tem que é um argumento esse argumento é fraco sim a gente tem que pensar em argumentos mais convincentes para, cara se você vende seus dados biométricos se você põe sua clave aqui para desbloquear o seu dedo aqui você está mandando esse dado para a Apple a Apple vai vender esse dado de alguma forma ou se você smartband, pulseira, existe você está enviando seu batimento cardíaco para algum lugar qual é a empresa que impede a empresa de vender todos os seus dados biométricos para a Unimed e parar de vender planos de saúde para você porque sabe que você tem uma doença pois o cara dá o CPF sim exato aí eu acho que o argumento tem por aí cara a longo prazo você vai vai estar tudo cercado a sua vida vai estar cerceada porque você está dando dados porque você não está usando o software dele complementando o que você falou sobre a questão de batimento eu uso também o relógio questão de batimento não sei se vocês viram mas vazou um desenvolvimento de um Airpods que lê ondas cerebrais não sei se vocês viram ondas cerebrais estava sendo desenvolvido agora que vazou não sei se cessou mas não vai só uma questão de dados uma questão de ah, meu batimento cardíaco é X vai chegar no que você pensa no que você tem na cabeça de fato não só um dado seu concreto por exemplo ah, minha bibliotria ah, minha face vai ser uma questão que você pensa na ideologia eu acho que tem que levar a discussão para a discussão de que o mundo hoje é bom de dar toda empresa que você vê discursando fala que ah, somos data drilling querendo desconhecer o usuário querendo desconhecer o nosso assim, não é mais questão de pagar a software eu instalo o WhatsApp aqui de graça eu uso ele de graça não pago por ele mas aqui custo a longo prazo isso vai vir um custo que a gente não eu acho que a gente tem ideia que pode vir mas não está ainda na mesa na mesa aconteceu ainda pensei em uma coisa aqui agora a liberdade é um conceito abstrato ideologia também é um conceito abstrato às vezes a gente fica são importantes mas permanecer na abstração é um pouco não é pessoal desfazivo é desfazivo às vezes tá gente eu considero mais pragmático oferecer central de programas com programas de qualidade ou seja central de programas bem apresentável que a pessoa se sinta confortável em instalar novos programas e com programas de qualidade porque eu acho que é mais pragmático eu procurei eu considero completamente tudo que vocês disseram a liberdade eu compreendo a questão de ideologias mas são conceitos abstratos que não funcionam muito bem na prática eu estou falando eu busquei apresentar alguma palestra que abordasse também questões pragmáticas em relação a convencer os usuários a conhecerem usarem e permanecer dentro da sua trilha eu acho que essa questão da ideologia que você está colocando que é muito abstrato se a gente trouxer isso do prático funciona então se a gente mostra para a pessoa questões econômicas políticas que é isso que a gente está falando aqui a gente mostra a estratégia principal que eu acho é isso questões objetivas ou seja é mais barato é de graça entre aspas e questões políticas olha só o que a Google está fazendo com seus dados olha só o que a Microsoft está fazendo com esses dados tendo consciência de que esse uso que ele quando ele usa o WhatsApp o Instagram não é gratuito não é de graça ele vai entender a importância dessa liberdade do software livre mas se eu já chego com esse discurso do software livre puro sem dar uma contextualizada no mundo real isso não convence não adianta eu tenho que mostrar o problema para a partir daí mostrar qual que é o caminho possível a gente fala o problema o problema é real mas as pessoas não acredito tudo isso isso é objetivo tem uma página que é prática que é vim.araproprietary onde tem internalmente deve ter mais de 600 exemplos de artigos sempre tem fontes que explicaram todas as maldades que são implementadas para proprietários a gente estava orientando vai ter um monte de artigos que te explica sei lá o que a aplicação do Viva faz que era o de Brickson ali era de antes mesmo quando a aplicação do Viva olha onde está a pessoa para arrastrar o Viva sabe onde você vai após usar o Viva antes que você está fazendo o Tom e você tem o Kindone que apaga o Amazon que você é um clássico de 2.000 não mas é uma coisa completa não abstrata você compra um livro do jeito que a Amazon apaga seu livro a distância porque era o JQA era a proprietária da dispositiva que te vendeu são coisas concretas não é só a distância não é só a distância não é só não tem exemplos lá era a proprietária mas isso é uma diversidade e a gente vai comemorando agora que vai mudar o e-mail para o Gmail quer dizer pensa a gente o pessoal que tinha que estar na vanguarda discutindo isso o setor público que deveria estar fazendo essa discussão inclusive porque não tem como ter educação com o solo proprietário é básico porque como é que eu vou ensinar algo que a qualquer hora aquilo simplesmente pode deixar de existir ou pode mudar os termos de uso ou pode me obrigar a pagar uma oportuna não existe educação com o solo proprietário falando aqui sobre o Microsoft o governo está tendo esse caso novos moedas já tem que participar com o Microsoft é tudo sim eu trabalho numa prefeitura que a mensageria é toda do Google e prefeituras trabalham tecnológica de citações que eu sei daqui a alguns anos acaba essa licitação aí uma outra empresa pode assumir quer dizer tudo isso que foi produzido que está lá no Google Drive no e-mail a outra empresa vai querer importar isso a gente corre o risco de perder história a gente corre o risco de perder documento e no setor público isso nunca deveria acontecer isso é responsável é responsável muito bem gente eu agradeço a participação de vocês escondamos alguns pontos mas isso é importante faz parte do debate e eu agradeço o presidente de todos já se quiser conversar mais quase 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 é minha nossa que ela é eu ela é agora eu ela eu r ela eu 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 O que é isso?